Mensagem da manhã Almas perfumadas, mais uma que circula pelas redes sociais Tem gente que tem cheiro de passarinho quando canta De sol quando acorda, de flor quando ri Ao lado delas a gente se sente no balanço de uma rede que dança gostoso Numa tarde grande, sem relógio, sem agenda Ao lado delas a gente se sente comendo pipoca na praça Lambuzando o queixo de sorvete Melando os dedos com algulão doce da cor mais doce que tem para escolher O tempo é outro E a vida fica com a cara que ela tem de verdade Mas que a gente desaprende de ver Tem gente que tem cheiro de colo de Deus De banho de mar quando a água é quente e o céu é azul Ao lado delas a gente sabe que os anjos existem E que alguns são invisíveis Ao lado delas a gente se sente chegando em casa e trocando o salto pelo chinelo Ao lado delas pode ser abril mas parece manhã de natal Do tempo em que a gente acordava e encontrava o presente do papai noel Tem gente que tem cheiro das estrelas que Deus acendeu no céu e daquelas que conseguimos acender na terra Ao lado delas a gente... a gente não acha que o amor é possível A gente tem certeza Ao lado delas a gente se sente visitando um lugar feito de alegria Recebendo um buquê de carinhos Abraçando um filhote de urso panda Tocando com os olhos os olhos da paz Ao lado delas saboreamos a delícia do toque suave da sua presença que sopra no nosso coração Tem gente que tem cheiro de cafuné sem pressa Do brinquedo que a gente não largava Do acalanto que o silêncio canta E de passeio no jardim Ao lado delas a gente percebe que a sensualidade é um perfume que vem de dentro E que a atração que realmente nos move não passa somente pelo corpo Ela corre em outras veias Ela pulsa em outro lugar Ao lado delas a gente lembra que no instante em que rimos Deus está conosco, juntinho do nosso lado E a gente ri A gente ri grande que nem menino arteiro Tem gente que nem percebe como tem a alma perfumada E que esse perfume é dom de Deus 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 A CIDADE NO BRASIL